A população durante muito tempo alertou Nós cobramos, você compartilhou e cobrou Mas nada foi feito e a ponte quebrou Na manhã desta quinta-feira um dos lados desta ponte que fica localizada no Alto dos Ciganos cedeu O estado de abandono desta ponte é antigo e nós já havíamos denunciado aqui o Bonfim Digital E claro, o acontecido de hoje não é somente resultado das fortes chuvas de ontem e de hoje Mas de anos de descaso Durante a gravação desta reportagem esteve presente no local o vereador Netinho do Táxi que falou conosco Já tínhamos feito o pedido ao nosso prefeito Já tínhamos também vindo junto ao secretário Marinho E infelizmente a ponte cedeu Estamos agora com os técnicos da prefeitura, com o engenheiro também Vamos fazer agora um pedido aos deputados junto ao prefeito Nós vemos qual é a melhor forma de solução desse problema Se for a restauração dessa ponte ou então fazer uma melhor Vamos fazer agora um pedido aos deputados aqui